Bem, 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 bem Se deixar ele bota inteiro, se chorar ele bota metade É aí que tu vai ver o Murilo é um brabo de verdade É aí que tu vai ver o G7 é um brabo de verdade Se deixar ele bota inteiro, se chorar ele bota metade Se deixar ele bota inteiro, se chorar ele bota metade E se eu bota a piroca ela corte pra fora Se eu tiro a piroca ela puxa pra dentro Se eu bota piroca ela corte pra fora Se eu tiro a piroca ela puxa pra dentro Toda hora tarado na chota E fazendo esse minha morte Toda hora tarado na chota E fazendo o meu movimento Eu tiro e bota, bota, tira a piroca de dentro Eu tiro, bota, bota, tira a piroca de dentro E aí, morena? Quero ver tu aguentar o Murilo na sacanagem Quero ver tu aguentar o Murilo na sacanagem Se deixar ele bota inteiro, se chora ele bota metade É aí que tu vai ver o Murilo é o brabo de verdade Se deixar ele bota inteiro, se chora ele bota metade Se deixar ele bota inteiro, se chora ele bota metade Se eu boto a piroca ela corte pra fora Se eu tira a piroca ela puxa pra dentro Se eu boto a piroca ela corte pra fora Se eu tira a piroca ela puxa pra dentro Toda hora eu tarado na xota Eu fazendo esse meu amor Toda hora tarado na xota Fazendo meu movimento Eu tiro e bota bota Eu tiro e bota o bota Eu tiro e bota o bota Eu tiro a piroca de Warner Música